Você que está me assistindo, dorme num colchão ou dorme num vivar? Pois é, eu durmo num vivar e vocês não sabem como eu sou feliz dormindo nesse vivar, porque é outra experiência de sono. Eu estou aqui na loja da Quintino Bocaiúva, que é a loja nova da Vivar. E eu estava falando para o Odair, que está aqui comigo e que está aqui nessa loja da Quintino. O Odair, a grande experiência que a gente tem a partir do momento que a gente passa pela porta, porque já começa com o cheirinho dessa loja, que é incrível. Eu não sei o que eu vou ter que fazer para descobrir esse cheiro. Carmen, eu vou te conseguir a nossa conversadora. Será que ele vai me conseguir? Eu acho que você tem segredo de estado. É importante, até para as telespectadoras do Feminíssima, porque o cheiro é bom mesmo. É muito bom. E me diz uma coisa, Odair. Hoje a gente vai falar do quê? Dessa cama aqui. Exato, Carmen. Assim, eu selecionei esse produto. É atuada, né? Exatamente. Porque além de nós termos, nós estamos com uma quantidade dela excedente do nosso estoque. Então a empresa lançou, a Vivar lançou uma oportunidade bem interessante para ela, tá, Carmen? E para os telespectadores que estão precisando, de repente, de uma cama com uma proposta nesse sentido, para aquelas pessoas assim, ó, Carmen, que tem refluxo, que precisa dormir com a cabeceira um pouquinho inclinada, para a questão da circulação sanguínea também, que é super interessante. Aqueles casais que, por exemplo, às vezes tem aquele probleminha de individualidade de movimento, quando se mexe, o outro sentiu. E aí, no caso, compra duas e forma a cama casal, né? Exatamente. Então essa cama aqui, Carmen, por nós termos uma... Não é uma quantidade grande, tá? Mas são algumas peças. Sim. E são peças que nós temos à pronta entrega. Esse produto, Carmen, ela tem toda uma tecnologia de motor importado, tecnologia de importação. Ele tem um custo de em torno de 8.500 cada peça, tá? Ela está saindo por 10 vezes de R$ 499. Praticamente metade. Exatamente. Ela está com 40% de desconto em até 10 vezes. Então é a grande oportunidade de comprar, não é? Exatamente. Foi por isso que eu selecionei ela. E agora aqui na nova loja da Quintino... Essa loja é um escândalo, né? Eu já estava confundindo, eu ia falar da loja do Belo Horizonte. Mas agora é aqui. Mas vale para todas, né? Vale para todas. Em todas as lojas da Vivar, a gente tem esse produto exposto. Então o cliente que estiver vendo, que estiver assistindo, que quiser passar na Vivar, deitar, sentir ela... Porque ela tem esses detalhes bem interessantes, Carmen, ó. Já presenciou em outro momento. Ó, ela... Não, eu estava dizendo para o Daíra, é covardia eu, no final de gravação, em sentar numa cama dessa, não está de ficar. E hoje é um dia chuvoso ainda, né? Para quem gosta de uma leitura, Carmen, não tinha falado contigo em relação a isso. Imagina de chegar em casa cansada, poder pegar teu livro de cabeceira e poder desfrutar disso. Não, e hoje em dia, não é? É impressionante, não é, o Daíra? Quando chega no final de semana, todo mundo quer maratonar a série. Quer? Tem coisa melhor? Eu não havia nem pensado nisso. Pois é, uma pipoquinha. Numa cama dessa maratonar uma série. É fantástico. E esse é o momento, com esse baita preço que nós estamos, e vale reforçar assim, ó, Carmen, nós temos a pronta entrega. Então, a cliente vindo aqui comprando, eu consigo te entregar na próxima semana. Isso é que é o interessante. Vai perder? Não, né? Eu acho que a gente não pode passar nessa vida sem ter essa experiência de um colchão do VAR, né? Com certeza. O Daíra, semana que vem, eu te espero aqui. Com o milhão. Com o milhão. Eu fico com o convite, para quem não conhece a loja da Quintino ainda, venham tomar um cafezinho. Ela é super bem apresentada, aqui na esquina todo mundo passa. E vocês sabem que eu só digo verdades. Então, entrando aqui, vocês já vão sentir assim, ó, esse cheirinho que a gente tem vontade de ficar. Esse barulhinho é o barulhinho da chuva. Não é que hoje está caindo uma água aqui em Porto Alegre. Semana que vem a gente volta de perto aqui. Tchau, pessoal.